É dia de jogo! Infelizmente, sem o técnico dos Superstrikers, é Urguiri que fica sem o adversário direto. Qual é? Qual é? O REC deve ter recebido minha mensagem. Observem todas as jogadas. Temos que tentar antecipar a estratégia, gente. O estádio está lotado. A capacidade é de 70 mil pessoas, mas os números oficiais mostram que temos 69.999 espectadores aqui. Quem seria louco o suficiente para perder um jogo desses? Eu não acredito que eu esqueci meu videogame. É melhor ninguém ter mexido nele. Eles mexeram! E não salvaram a minha última partida. Super chatos. Por favor, entrem em contato com as autoridades o mais rápido possível. Muito obrigado. Isso é tudo. Eu quero pedir desculpas para o meu amigo REC e dizer que sinto muito sobre o que aconteceu e toda aquela história. E eu quero pedir para ele voltar logo, porque eu joguei o jogo dele e eu acho que ele pode... Vocês ouviram? São tempos difíceis para os Superstrikers e logo mais eles terão de enfrentar tudo na cara. Será que eles podem ter esperanças? Mesmo sem seu adorado técnico? Chegou a hora de jogar. De verdade. Um, dois... O Nakama joga de maneira impressionante. Vamos ver se os Superstrikers conseguirão parar o time. Tem o treinador? Eles não fazem a mínima ideia do que fazer em campo. Yeah! Uau! Jogar sem o professor é como jogar às cegas, capitão. É como roubar o doce de uma criança. Não! Dois a zero! Dois a zero! Desculpa, eu vou sair daqui! Não! Espere! Ah, ainda sei fazer isso. Após todos esses anos. Ah, eu não acredito! A gente precisa do professor! Rec! Você voltou! E aí, gente? Oi, menino maluco por jogos. Rec! Você pode ser o nosso técnico. Você pode nos dizer o que o Nakama vai fazer. Viu só, Rec? Você tem um novo amigo maluco. Ele passou a noite toda acordado jogando isso aí. Ô, Shakes! O Rec é só uma criança, meu irmão. Eu tô ligado. Eu sei que ele é um campeão. Mas só no joguinho. Eu joguei o Superliga 3000X. Vai por mim. O Rec sabe tudo o que tem pra saber sobre as táticas do Nakama. Assim como o professor. Lembrem-se do que o professor disse. A inspiração pode vir de onde menos se espera. Olha só, é melhor você estar certo, Shakes. Olha, o que vocês realmente precisam saber é que o Nakama deixa suas jogadas mais malucas e complexas pra quando o jogo fica difícil. Quanto mais duro vocês jogam, mais duro eles também jogam. Nossa, moleque. Como é que você sabe disso? Ah, é igualzinho as fases do Superliga 3000X. Agora lembrem-se. Quando vocês empatarem no segundo tempo, eles vão vir com tudo pra cima. E vocês sabem que eles vão usar a tática do guerreiro. No 3. 1, 2, 3... Superstraikas! 11. Condições de lançamento. Ed Nakamura. 124 passos. 17%. Velocidade do vento. Kenzo Honda. 22. Velocidade. Acertos nos tiros livres. Ahá! Gojial. Meio campo canhoto. É isso! Não! Que golaço! É uma bela reação após o intervalo. Quem diria? Viciado em videogame treinando a gente? É, e um treinador bem maluquinho. Ha, 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 ha. É no trabalho de bola do time Ruble Draco. Ah, let's go! Quem é esse pequeno técnico? O Super Strike as querem briga? Então vou dar a eles a tática do guerreiro. Nem pensem que vocês podem parar de se preocupar. Agora o Nakama vai vir pra cima de vocês com tudo. Com uma tática que vocês deviam ter aprendido logo que chegaram aqui no Japão. Tá, e o que a gente faz agora? Bom, basicamente é esquerda, esquerda, botão verde e X junto com o zero. Tá, falou. Será que dá pra você traduzir isso pra língua de boleiro? Esquerda, esquerda, botão verde e X junto com o zero. Esquerda, esquerda, botão verde e X junto com o zero. O Leão Faísca fica sem a bola. Ela segue em direção ao gol dos Strikers. O Nakama tem uma boa presença na grande área. Será esse o momento decisivo para o Nakama? Eles certamente surpreenderam os Strikers com essa jogada. Esquerda, esquerda, botão verde e X junto com o zero. Sheikers retoma a posse de bola e refil contra-ataque. Nakama volta correndo para o campo de defesa. Mesmo contrariando todas as probabilidades, o Super Strikers tem um ótimo desempenho no segundo tempo. O Super Strikers vencem o jogo. Nós vencemos, vencemos. Como isso é possível? Foi sensacional, garoto. É isso aí, você mandou bem, garotão. Muito obrigado, Hack. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers!